Olá pessoal, tudo bem? Estou aqui no cemitério Araçá, em São Paulo, aqui próximo à estação das clínicas de metrô. E o vídeo de hoje é uma homenagem para dois soldados que infelizmente perderam a vida em uma perseguição. Em Taboão da Serra, um carro da polícia militar estava com três policiais perseguindo um carro que havia sido roubado. Nessa perseguição, infelizmente, eles se chocaram contra um coletivo. O carro foi arremessado e bateu em outro coletivo, interrompendo a vida dos dois soldados. O Abílio, que é primo de um grande amigo meu, que foi quem pediu essa homenagem, e o seu irmão de farda, infelizmente, sofreram um acidente e tinha outro policial dentro do carro, que teve poucos ferimentos. Poucos minutos antes de acontecer o acidente, eles haviam pedido reforço. E depois de pedirem reforço, aconteceu esse acidente. Então, para eles, é a nossa homenagem no vídeo de hoje. Eles estão sepultados aqui no mausoléu da polícia militar, pois eles perderam a vida em serviço. Então, vamos lá prestar essa homenagem, pois eles merecem. Mostrando aqui, pessoal, um pouco do local onde nós estamos fazendo a homenagem hoje. Vocês podem ver, tem ali o elevador, que dá acesso a outras galerias. Aqui é tudo demarcado por alas. Vamos subir mais um pouquinho aqui nas escadas, para daqui a pouquinho prestarmos a nossa homenagem aos dois soldados homenageados no dia de hoje. Aqui é um lugar muito tranquilo, vocês podem ver, podem ficar à vontade. Quem quiser vir aqui visitar, com certeza será muito bem acolhido. As pessoas que não conhecem ainda o espaço aqui, tem cadeiras para sentar e visitar algum policial da família ou alguém que conheceu a história, algum policial que infelizmente tombou em serviço. A vista aqui mostra todo o cemitério do Araçá. E depois da reforma que fizeram aqui, colocaram o elevador para facilitar o acesso das pessoas. Aqui também, desse lado, você vê o cemitério. E ali, tem a placa, mausoléu da polícia militar. Então, é um local que vocês podem vir visitar. Que o pessoal aqui é super receptivo, né? Em todos os andares aqui, vocês podem ver, tem cadeiras, para as pessoas se sentarem e ficarem à vontade, né? Então, esse aqui, que é o mausoléu da polícia militar do estado de São Paulo. E agora, vamos para a homenagem para os dois soldados. Vocês dois. O Abílio e o Gabriel. Vou mostrar aqui de perto. O soldado da PM, Gabriel Donizete Barbosa Rodrigues, da Força Tática, né? Nasceu no dia 18 de 3 de 1963 e faleceu no dia 5 de 7 de 2001. Aqui está a sua foto. E junto com ele, está o Abílio, né? Abílio Antônio Souza Rodrigues, da Força Tática, do 25º Batalhão. Nasceu no dia 16 de 10 de 1968 e faleceu também no dia 5 de 7 de 2001. Aqui está a foto do Abílio. Embaixo escrito, de todos os que te amam. Aqui tem algumas coisas, só colocaram. Terço, né? Aqui algumas imagens. Vaso com flores aqui, né? Para esses dois bravos soldados, né? Para eles, é a nossa homenagem no vídeo de hoje. Então, vamos lá. Amém. É isso aí pessoal, para esses dois soldados que dedicaram a sua vida e que faleceram os serviços, tombaram os serviços, a nossa homenagem no vídeo de hoje, que essa homenagem se estenda aos seus familiares, uma homenagem simples, mas feita com muito respeito pela história deles, pois eles são merecedores pela atuação e o desempenho que eles tinham dentro da polícia. Então para eles é a nossa homenagem no vídeo de hoje. Obrigado.